Olha, 468 anos hoje em São Paulo, mas o padre Júlio Lancelotti criticou o resultado de um censo feito pela Prefeitura sobre a população de rua da cidade. O censo foi feito pelo Instituto Qualitest. O levantamento conta quase 32 mil pessoas vivendo nas ruas da capital. Em dois anos houve um aumento de 30% nessa população. O padre Júlio Lancelotti, grande padre Júlio Lancelotti, manda um grande abraço. Coordenador da Pastoral do Povo da Rua, afirma que o número real é muito maior do que isso. Diz ele, esse censo que custou 1 milhão e 700 mil reais, tem vários problemas metodológicos e mostra um dado abaixo do real. O drama que nós estamos vivendo, a crise humanitária em São Paulo é ainda maior, o número de famílias é ainda maior. Porque eu já vi ele explicando, a vida a pessoa fala dentro de uma barraca e conta como se fosse uma pessoa, mas dentro dessa barraca está morando 3, 4 pessoas, sabe? Porque as pessoas não foram avisá-las do censo. É um número realmente, quem sabe da situação do povo de rua? O povo que está em situação de rua nessa cidade chama-se o grande padre Júlio Lancelotti. Tá? Tá?